Olá pessoal, tudo bem, eu sou Priscila, um novo vídeo de hoje, estou aqui então mais uma vez de volta no GTA San Andreas pra gente dar uma olhada em mais uma missão, e essa missão aqui galera vai mexer não mexer, mas eu diria que contar uma parte oculta da história do GTA San Andreas não entendi, tipo assim, ela vai explicar a gente como foi, os diálogos e tal na parte que o Big Smoke, o Ryder, tá armando, vou falar sobre a história do San Andreas, tá? quem não quer saber, não sei, não assiste o vídeo, porque vai ficar sabendo de tudo então ela vai meio que explicar esse período, essa parte da história que a gente não sabe que não é contada detalhadamente no GTA San Andreas então a parte ali que o Ryder e o Big Smoke, junto com o Tempenny, traem o CJ, né? principalmente o Ryder e o Big Smoke traem o CJ e a Grove então a gente fica sabendo de maiores detalhes sobre essa historinha, essa historinha do barulho obviamente o link da missão tá aqui na descrição e as informações do autor também, confiram lá a missão, beleza? vamos lá galera, inicia aqui esse negócio muito louco telefone tocando, vamos lá cara aí é o Big Smoke, né? Oi Ryder, o que você quer? Big Smoke, cara, sei de uma pessoa que pode nos ajudar muito, né? quem? um policial chamado, quem será, né? Tempenny, claro, né? tem que ser safado, vamos ver o Tempenny é... o Giro, o CJ, não entendi vá para a delegacia de Los Santos e nos encontram lá, beleza eu tô lendo tudo errado, né? porque esse ET a gente não sabe falar muito bem, né? ah cara, mouse, mouse, voltou vamos lá então, a gente tá aqui com o Big Smoke, nesse safado vamos lá então, entrar aqui e ir para a delegacia o mapa não tá ali, mas como eu sei onde é a delegacia facilita, né? vamos pra lá, cara então é meio que, aqui no início a gente tá é... vai ser o encontro o primeiro encontro entre o Ryder, o CJ e o Tempenny, né? e tal, que eles vão trair fazer aquele todo... esquema vai acontecer todas aquelas coisas que a gente já sabe pela história do GTA San Andres, tá? pra quem não sabe, aqui no canal eu já fiz zazerei... é... quase que não saía as missões principais do GTA San Andres é só conferir aí no canal, em playlists chegamos aqui o que é que vai acontecer? Ryder, aqui! beleza, vamos lá vamos ver o que é que vai acontecer você é o cara que o Ryder me falou? Ryder, falei errado? sim! Tempenny é... vou apresentar meu amigo que turminha do barulho, né gente? é esse carinha aí também, né? tem um final muito trágico fala pra ele o que tem que fazer olha, garotos é... eu sou o... braço direito dos vagos, né? beleza e eu quero que fingisse ser amigos deles e se um dia o Brian e o irmão do CJ saírem com uma pessoa só pra matar ele provavelmente ok, passou muito rápido nossa, cara o diálogo passou bem rápido mas eu entendi por cima parabéns! você foi... liberou as missões do Big Smoke e tal beleza o que a gente faz agora, cara? tem alguma coisa aqui no mapa pra gente fazer? tem! a gente vai lá falar então com o CJ provavelmente cara, sendo que vai contar a história também do irmão porque pelo que eu diria aqui o irmão do CJ ainda tá vivo mas só que eu meio que buguei minha mente, tá? porque eu posso tá errada me corrijam mas eu pelo que eu sei quando o Brian, né? o irmão do CJ morre não, o CJ tá não, eu falava besteira não, eu pensei que ele o Brian, o irmão do CJ morria quando o CJ não tava aqui em Los Santos tava em Libet City, né? mas não ele tava aqui depois que ele se muda, né? isso? se eu não me engano é isso, cara eu posso tá errada eu vou pesquisar depois do vídeo vamos chegar aqui então na Glove e ver então é, falar com o CJ, né? vamos ver o que a gente vai aprontar aqui, cara se eu não me engano são três missões que tem, tá? eu posso ter errada mas são três missões vamos ver aqui chega aqui ah, tem que descer vamos lá então falar com o CJ é com o CJ? isso CJ e Switch vamos lá o que você quer aqui? CJ é meio grosso, né? olha, eu quero ser muito útil e amigo de vocês eu e meu amigo Ryder pode? tá bom mas temos que ter uma prova você terá que ir amanhã pra matar os balas, né? que seria beleza o território principal dos balas Brian não vai que é o irmão do CJ que tá ali atrás beleza ganhou uns 300, cara pra uma reunião eu quero um trabalho desse beleza então acho que a gente vai ter que ir pro parque deixa eu ver isso pra eliminar ali então meio que provar pro CJ e o Switch aí uma cadê, cara? não tem um carro aqui não uma confiança, né? tipo uma lealdade a Grove e tal então isso aí a gente já viu que começou a gente entendeu tudo errado então começou a mostrar a amizade como foi que surgiu a amizade bem ligeiramente rápido do CJ o Switch o Ryder o Big Smoke e tal, né? vamos lá pra lá então que não tem nenhum carro nessa cidade meu Deus vou ter que ir correndo beleza galera cheguei aqui então no parque que a gente faz até uma missão aqui com o CJ também tipo essa missão na território e tal a gente não tem nenhuma arma vai dar muito certo vamos chegar aqui então espero que eu ganhe uma arma os traíras vamos ver o que quer o que você quer amigo de Tempery ah tá olha amanhã o Switch e o CJ vão atacar se prepare que filho da mãe vou avisar o chefe eu pensei que a gente já vinha pra nossa cara pra falar com o Ryder beleza eu pensei tipo que a gente já vinha é mostrar essa lealdade ao CJ e ao Switch mas pelo jeito não a gente veio tipo meio que ser o traíra sabe avisar ó amanhã a gente vem aqui tá então se prepara aí tá nossa cara nossa mano deixa eu ver onde é que a gente tem que ir poxa deve ser na casa do Ryder né não tem nada marcado no mapa que estranho nossa cara esse Big Smoke é muito safado quem diria né no início do GTA San Andreas que nunca zerou pela primeira vez fica nossa cara esse carinha é tão legal sabe de nada Inocente beleza galera cheguei aqui então na casa do Ryder e vamos ver mano o que é que vai acontecer agora hein tudo aqui em sequência vamos ver depois da conversa gente beleza então a gente só foi avisar ali mesmo o Ryder né eu acho que do acordo eles traírem já apareceu essa marquinha aqui na casa do CJ deixa eu ver ó realmente tá pra gente ir lá provavelmente no território vamos ver ok vamos para o parque beleza vamos lá realmente cara tudo combinado nossa safado velho vamos vamos pegar o carro do suíte que não tá aqui né gente nunca saberemos a cara tá de soa mano que não me ajuda será que ele tá na garagem não deixa eu ver ah tá aqui beleza vamos para o parque então né o Ryder e o Big Smoke tá acertado pra eu não sei cara o que é que vai acontecer eu não sei se o CJ vai morrer aqui nessa história se ele vai mudar a história não sei vamos ver o que vai acontecer aqui porque essa parte da missão acontece né é acontece cara acontece realmente tá contando os bastidores né as coisas por trás ali do início do jogo que a gente não sabe que a gente não tem noção do que o Ryder e o Big Smoke tá aprontando realmente acontece essa missão cara muito show vamos chegar lá então no parque e vamos detonar cara vamos lá que o CJ no caso que ia dirigindo né aqui tá ao contrário mas enfim porque aqui a gente tá controlando o Big Smoke não o CJ vamos ver ai meu Deus é isso me ajuda aí droga são muitos vamos acabar com eles então né vai dar muito errado isso aqui cara beleza ainda bem que a gente não sai dali cara eu tô achando muito bom beleza ô mano eu espero que vocês não passem na minha frente hein ó o outra anta ali passando na minha frente me ajuda aí ah cara ô CJ sai da frente mano eu tenho outra arma aqui ah cara eu tenho a K47 mano com a K47 é a vida aqui ô sua anta sai da frente já foi ah cara eu quase que matou ah me ajuda vou matar essa galera aqui ah acabou a arma ah ah cara o Ryder burro morreu me ajuda aí chegamos de novo hein Kruza vamos lá Kruza falei tudo errado ai meu Deus do céu ô mano vocês fiquem aqui cara sejam menos burros burros por favor eu tenho que matar essa galera rápido ah mano opa aí saiam ah cara é muita gente mano eu vou morrer quer ver essas anta olha isso a vida deles ai meu Deus do céu pera aí cara vou fazer uma coisa que eu vou ser muito ninja ah não 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 explode o carro não 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 sai de perto sua anta ai meu Deus vou morrer eles vão morrer olha como tá oh me ajuda sai da frente sai vocês sai 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 na moral mano saiam da frente os cara não morre velho é impossível fazer isso aqui cara ó morram na moral 20 minutos velho que eu tô tentando fazer isso aqui eles são muito burros o Ryder e o Big Z opa aí ai meu Deus não acerta eles não 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 vai cara eu tô sobrevivindo ai cara sai sai da frente saiam na moral os cara é muito resistente mano beleza matamos ai ainda bem 20 minutos depois nossa ai cara que que é isso mano ai que impossível ah cara ah que jumento ah me ajuda ai galera eu tô aqui pela sétima vez sétima vez ah que português bonito tentando não passar daquela parte do carro tá pelo menos eu não tô conseguindo beleza pelo que eu vi a última missão e eu não sei cara o cara sempre se já ir dirigindo um burrão ele sempre vai pro muro fica preso os carinhas explodem junto com a gente e a gente morre eu não sei tá então fica fica ai pro autor comentar alguma coisa eu não sei cara o que aconteceu eu não entendi mas enfim eu gostei da missão tá eu gostei do jeito que ele contou essa história aí oculta essa parte esses detalhes que a gente não fica sabendo do GTA San obviamente isso aqui não é nada oficial é apenas o mod e tal que veio da imaginação do autor mas eu gostei bastante tá só aquela missão da ragatanga ali no final que eu não consegui passar cara eu não sei o que aconteceu acho que meu jogo endoidou não sei nunca saberemos né mas enfim é isso eu esperei que vocês tenham gostado se gostou do vídeo como sempre não esquece de deixar aquele like aquele favorito e a gente se encontra então no próximo vídeo confere os vídeos que saem hoje no canal com certeza e é isso galera tchau até o próximo vídeo e obviamente as informações do autor tá aqui na descrição tá é isso tchau